Vamos lá galera, mais outra dica bem legal Que tal você ter no seu computador um aplicativo onde você pudesse visualizar qualquer arquivo Seja um documento, uma planilha, um pdf, tudo num só lugar É possível? É, como que eu faço? Com esse excelente aplicativo disponível na Microsoft Store Que é o visualizador de arquivos grátis, tá? Não vou conseguir deixar o link na descrição do vídeo, infelizmente Então eu deixo aí pra vocês dar uma olhada É, pra vocês buscarem um arquivo, se alguém tiver interesse, desculpa, no aplicativo Então como que ele funciona? Ele tá aqui, ó Então, o que que você consegue fazer com ele? Visualizar qualquer arquivo, um texto, uma correspondência Qualquer, na hora de assim Tanto arquivos de texto, documentos, quanto foto, imagem, áudio e vídeo Então é muito prático, tá? Bem legal, pra você conseguir arrastar e visualizar qualquer arquivo Uma dica bem interessante Pra você, sei lá, às vezes dá uma economizada Se tem um pacote extenso aí Um programa pra visualizar planilha Um pra visualizar arquivos Um pra áudio e vídeo Então você acaba juntando tudo num lugar só E até pro atividade fica um pouco mais fácil Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, tá bom? Um grande abraço Fiquem com Deus